Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito do cartão de crédito trigg que lança aí mais uma estampa para seus cartões de crédito Da categoria desses cartões de crédito personalizado na verdade pessoal ele tinha já duas cores que só Mudou a estampa que no caso seria o verde e o grafite o que muda é que como eles fizeram essa modificação Na estampa agora eles também contam com uma cor rosa agora eles têm três cartões com estampas parecidas Só que o que muda é que um é de cor grafite cor verde e outro também de cor rosa ou seja para quem Tem aí a coleção para quem gosta de colecionar os cartões de crédito trigg acredito que são mais três Opções agora para você completar aí a sua coleção se é que você ainda continua colecionando os cartões De crédito trigg eu falo isso porque o cartão de crédito trigg deixou muita gente aí magoado nas Últimas reduções de limite que ele fez aí meio que passou um rodo geral em muitos limites desse cartão De crédito entretanto parece que a coisa se estabilizou e as pessoas voltaram a ter aumento de limite nesse Cartão de crédito novamente e agora a bola da vez é mais uma cor de cartão de crédito que está disponível Que no caso é esse aqui e como vocês podem observar pelo que está descrito aqui no site do cartão de crédito Trigg eles falam que eles contam com aumento de limite gradual ou seja com frequência segundo eles Você não terá problema para você ganhar questão de aumento de limite como geralmente é a maioria dos cartões Que tendem a demorar um pouco para te dar aumento de limite entretanto se você é novato aqui nesse Segmento de cartão de crédito ou você não sabe se esse cartão de crédito é sem anuidade ou com anuidade Te adianto logo que é um cartão de crédito com anuidade você vai pagar 13 reais e 90 centavos por mês de anuidade E no caso de você pedir uma segunda via ou seja você perdeu danificou o plástico que você tem você quer Um outro cartão uma segunda via desse cartão você vai pagar 29 reais e 90 centavos pela emissão da segunda via Desse cartão e no caso de você pedir é um cartão de crédito adicional esse cartão de crédito adicional também Vai custar para você esse mesmo valor vale salientar que no caso de você pedir um cartão de crédito adicional Eu sei que isso aqui é uma dúvida de algumas pessoas cartão de crédito adicional pessoal não vem com limite A parte o cartão de crédito adicional funciona como qualquer outro cartão de crédito que é adicional o cartão adicional Quem define o limite que ele vai ter é o título lá do cartão ou seja se você é um pai ou se você é uma esposa e Você pediu um cartão de crédito adicional para sua esposa ou para o seu filho ou filha quem vai definir o limite Que esse cartão de crédito adicional vai ter é você valendo salientar que o limite que vai ser liberado no cartão De crédito adicional é descontado do limite do cartão do titular ou seja se você tem 2 mil reais de limite e você Quer dar o cartão para o seu filho com 500 reais de limite ou seja esses 500 reais de limite vai sair do seu Cartão e vai para o cartão adicional ele fica com 500 e os seus limites que antes era 2000 passa a ser de 1500 é Assim que funciona a metodologia do cartão de crédito adicional então já fica esperto que é 13 reais e 90 pela anuidade E também a questão da segunda via do plástico que é de 29 reais e 90 centavos agora resta aí ficar a seu Critério se você vai solicitar mais um plástico porque você gostou dessa nova versão dessas novas cores que o Cartão de crédito disponibiliza que no caso a cor é o rosa os outros só mudaram mesmo o design a estampa Que tem no cartão deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto e se Você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou